Nesse vídeo nós falaremos não somente do resultado da Alopar, mas também entender o que esperar da empresa em termos de dividendos. Será que não é um case para dividendos? Vamos começar olhando aqui a dívida da empresa, uma empresa que tem uma certa dívida, mas ela vem reduzindo bem devagarzinho. A perspectiva é que ela fosse continuar a reduzir essa dívida, mas a gente já vai entender para onde vai realmente essa dívida. Porque olha só, diminuiu aqui a dívida, como o EBITDA não andou tanto, parece que não tem caminhado tanto, mas está reduzindo aqui a dívida. O EBITDA da empresa, quando comparamos ao quarto T, a gente realmente vê um crescimento um pouco, mas em relação a um T, a empresa até caiu um pouco. Parece que ela não está saindo muito do lugar nesse último ano em termos de EBITDA e o que acabou mudando aqui foi o resultado financeiro. A gente vê em relação ao quarto T, ela perdendo aqui no resultado financeiro, que acaba fazendo o lucro ficar até um pouco menor. Em relação a um T, ao contrário, ela ganhou, melhorou no resultado financeiro e acaba aqui, então, fazendo o lucro melhorar 6,8%. Mas, de modo geral, parece que a empresa não está saindo no lugar. Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. Na geração de energia, você já tem acompanhado comigo o que vem acontecendo. A geração hídrica ali não está sofrendo tanto com uma eólica, mas está sofrendo um pouco também os preços de energia. Tem a questão da situação hídrica ter piorado um pouquinho, então, é um impacto aqui suave, mas que atrapalha aqui. Mesmo com a empresa fazendo três entregas, na verdade, duas que aconteceram no ano e uma que aconteceu neste trimestre aqui, que foi exatamente no fevereiro, então, pegou parcial aqui já os resultados. Então, mesmo com essas três entregas aqui acontecendo, na geração, ela meio que patinou aqui, caiu um pouco por conta dos preços de energia, principalmente. Então, acaba aqui ganhando menos no EBITDA nesse momento, mesmo com novas entregas. Acaba também tendo um pouquinho de aumento no pessoal, por conta da inflação e tudo mais. Também alguns custos aqui que aumentam para ter novas entradas em operação, mas eu achei que ela lidou muito bem com os custos aqui. O que acabou pegando foi a receita, questão aqui de preços, questão aqui da situação hídrica. Então, olha só, ela sempre traz algum crescimento aqui na geração. Neste ano aqui, ela já trouxe esse crescimento de aproximadamente 13%, que é o pitumbeira, que entrou ali em fevereiro. Então, ele vai agregar nos resultados mais mesmo ali a partir do segundo trimestre. Ela sempre está entregando alguma coisinha aqui na geração, embora o foco dela seja a transmissão. Então, olha só, no lucro que aconteceu, o EBITDA caiu ali e ainda por cima tivemos efeito não caixa, entrada de ativos. Tivemos aqui uma bagunça que atrapalhou o resultado em termos de lucro da geração. Então, assim, eu não ficaria olhando muito lucro nesse momento na geração, mas o EBITDA caiu um pouquinho. A gente pode falar que não mudou muito, enquanto o grande impacto foi questões que não vale a pena ficar esquetando a cabeça. Tem até efeitos não caixa aqui, então esquece isso, foca mais no EBITDA. Foi meio que uma queda quase que lateralização por conta daquilo que eu já falei ali, da situação da geração do Brasil aqui, que está realmente difícil. Bom, transmissão de energia, ativos extremamente disponíveis. Esse é o grande desafio de empresa de transmissão. Ataque muito bacana na transmissão da Elopar. E ela tem o grande impacto que é as concessões dela aqui. A boa parte é IGP-M, olha só quantas aqui em termos de rápido, quantas que é IGP-M. E o IGP-M foi negativo, tem bastante IPCA, tem algumas que são internacionais aqui. Então o que acontece? Nós temos aqui uma receita de transmissão que meio que mandou pouca coisa em um ano mesmo ela fazendo entregas. E mesmo com o processo de inflação também. Então o IPCA deu uma subidinha de 3,9%, mas o IGP-M que havia disparado muito em anos anteriores, caiu 4,9%. Atrapalhando aqui o crescimento da empresa. Então basicamente a justificativa da transmissão é isso. Foi ali o IGP-M, atrasou, deu um freio de mão ali. Mas é normal porque anteriormente ele tinha dado uma disparada, agora ele tem que dar essa corrigida. Então boa parte do IPCA foi corrigido, as IGP-M fez negativo aqui. Então nós também temos aqui uma série de ativos que ela está aqui em construção. E olha só que bacana da empresa que ela tem alguns ativos internacionais que são concessões perpétuas. Como eu já expliquei como é que funciona em cada um desses países. E aí nós temos então a evolução aqui para acontecer de 2003 até 2004 de 31%. Ela tem bastante coisa aqui em implantação. Tem um crescimento ainda bastante bacana. Então só de você bater esse olho aqui, você entende que a empresa está com uma dívida ali que não está, vamos dizer, tão folgada. Mas para uma empresa de transmissão está ok. Mas olhando aqui esse crescimento todo que ela tem pela frente, dá para entender que ela vai manter essa dívida ali um pouco pressionada. Ou seja, ainda não será um case de grandes dividendos. Vai ser um case de crescimento de dividendos até finalmente se consolidar um pouco mais. Mas vamos lembrar que é uma empresa de transmissão que tem um diferencial importantíssimo na minha visão, que é diversificação geográfica. Ela é a única que pode fugir de uma situação mais crítica no Brasil. De repente está muito concorrido aqui. Ela vai lá na Colômbia, Peru, Chile e ela está de olho em mais leilões neste ano acontecendo lá. Então ela ganhou no passado e tem mais para vir. A gente vê então o EBITDA aqui da transmissão acontecendo o quê? Crescendo quase nada na receita. Aí tem outras coisas que deram uma reduzidinha. Teve a equivalência patrimonial que aumentou um pouquinho. Então ela quase que não deu lugar, principalmente por conta do IGPM. Equivalência patrimonial é o resultado que ela tem dos seus investimentos também em outras participações. Bom, e o que aconteceu então para este lucro aqui realmente subir na transmissão e compensar a perda da geração, com até um pouco de folga, foi exatamente o resultado financeiro, que a gente viu aquela diferença ali do 1T para o 1T24. É questão de inflação, a própria CDI que vem caindo, o Selic. E questão do câmbio também que é feito em um caixa. Então assim, eu não fico olhando muito o resultado financeiro. A maioria das vezes quando tem esses tumultos aqui, estamos um pouco tumultuados no resultado financeiro, é bem melhor focar no EBITDA. A gente vê o EBITDA do quê? Andando quase nada, mesmo com a empresa fazendo novas entregas também em transmissão. Por que não andando nada? Por conta da questão do IGPM. Bem simples, no IGPM ele atrapalhou. Então está aqui a nova entrada que ela fez aqui na operação do trecho sul da Manoel Nóbrega. E ela está para entregar a norte aqui. Teve uma série de questões aqui atrapalhando a empresa, que na minha visão aqui, eu acho que é bem provável que a Anel vai prorrogar aqui a concessão, porque não foi culpa dela. E qual que acontece quando tem essa prorrogação? É basicamente, tem 30 anos, por exemplo, de concessão. Ah, atrasou por culpa do Brasil, não foi culpa sua, Lupara. Então vamos estender aqui, sei lá, por um ano. Então é basicamente isso. Só que este tempo que ela ficou sem receber dinheiro, esse é que é o problema, porque é problema dela. Então assim, se o índio impediu lá de avançar na linha, o problema é seu que você vai demorar mais para receber esse dinheiro. Porque o tempo do dinheiro ali, pagando juros e tudo mais, também é ruim. Enfim, fazer o quê? Assim que funciona o Brasil, ela fica com esse tipo de prejuízo. Mas em termos de prazo de concessão, pelo menos, é estendido aqui pelo Brasil, o mínimo. Outros países, o que eles fazem? Eles pagam. Essa é uma das vantagens de outros países aqui da América Latina. Mesmo os que não têm concessão vitalícia, também tem esse tipo de problema. Eles pagam os atrasos. Só no Brasil, aqui desses países que a Alopar atua, que é desse jeito. Enfim, né? Então temos aqui as próximas entregas dela na Colômbia. Então, em São Paulo, estão bem próximas aqui. Tem mais crescimento já para acontecer em transmissão, né? Que teve pouca entrega recentemente, mas teve e foi corroída pelo IGPM. Enquanto agora, temos mais duas aqui e o IGPM vai parar de atrapalhar. Enquanto, logo na sequência, temos um monte aqui de entregas, mas aí é mais para o longo prazo. Por exemplo, essa aqui que ela acabou de ganhar no fim do ano, é só para 2029. Olha só, então está agora num período de investimento para depois começar a pegar os dividendos melhoros. Um crescimento muito bacana. Essa linha aqui foi muito bacana que ela pegou, né? Então, só para deixar bem claro aqui a comparação em relação a 1T23, a empresa melhorou o resultado financeiro puxado por transmissão, já que a geração até piorou um pouco, mas a transmissão compensou com o folga, então melhorou o resultado financeiro. Ela fez um exercício de compra que ajudou na transmissão ali a melhorar a sua RAP. Só que o que acontece, o que piorou aqui na RAP, vocês já entenderam, né? Foi o IGPM, foi o grande vilão, né? E aí acabou comendo boa parte, comeu o IPCA, comeu esse aumento aqui na RAP, comeu tudo aqui que ela tinha evoluído, né? Mas é algo pontual. Já ali em maio, nós temos nova entrada de linha importante, como nós acabamos de ver, e essa linha vai melhorar a receita, tem mais coisas para ser entregue, tem bastante coisa para crescer em transmissão. Em geração, ela fez entregas bacanas aqui, que compensou todos aqueles problemas aqui que ela teve, né? Na geração, questão do preço e tudo mais, porém, o que aconteceu de ruído ali foi no resultado financeiro, mas aí é besteira, né? Depois passa isso aí. O fato é que ela teve um resultado meio que estável, né? E a gente tem que pensar que a partir de mais, já agora, né? Já começou a fazer novas entregas que vão estar acontecendo aí, e depois vai dar uma nova lacuna de tempo para começar a fazer uma nova sequência de entregas, que foi as linhas que ela ganhou aqui recentemente, né? Então, é uma empresa que vai ter muito crescimento acontecendo, e eu não diria menos dividendos, né? Mas menos expectativa daquele dividendo começar a crescer e pegar o ritmo de transmissão paulista e Itaesa. Eu acho que não vai ser agora esse momento, né? A gente viu várias casas de análise pôr no dividendos altos, Paulo Pá já, e eu não sei se isso vai acontecer agora, né? Eu acho que todo mundo está um pouco aqui tentando entender como vai ficar os dividendos, né? Eu ainda acho que não vai mudar muito nesse primeiro momento, eu vou deixar aquele dividendo que eu havia previsto, mas o fato é que não vai ser agora que vai ter aquele crescimento bacana em dividendos, mas vai ter um crescimento gradual conforme os resultados vão crescendo, né? Crescimento gradual de dividendos no longo prazo é sempre melhor, porque vai ter mais crescimento. A empresa está crescendo os lucros, né? Você não consegue crescer os dividendos se você não crescer os lucros. Bom, então dando uma olhada aqui na planilha de dividendos dos membros do canal, considera-se tornar um membro, tá? Para você ter acesso à planilha completa. Então, olha só, eu havia previsto já há um tempo aí o dividendo da Lopar em 1,80. Neste momento eu vou manter, mesmo sabendo que tem um risco de vir um pouco abaixo disso. Não muito também, tá? A gente tem aqui uma previsão minha bem pés no chão, embora a gente veja algumas casas de análise prevendo valores mais altos, então eu acho que não vai acontecer. Talvez sim, possa ser um pouco abaixo até dos 1,80. Você tem que entender a fase que a empresa está passando aqui de investimentos, né? E o payout mínimo dela é 50% do lucro líquido regulatório. Então pode ser que ela vá realmente lá para o mínimo, ela vai ficar um pouco abaixo disso, mas também não muito, tá? Bom, eu gosto da Lopar. Me diz aí você, tu gostas da Lopar? Tá pensando em vender, comprar? O que você vai fazer? Um abraço e até o próximo. Valeu!